Olá, amados e amadas em todo o Brasil, na América do Sul e na Europa, que Deus possa abençoar a Senhora, que Deus possa abençoar o Senhor de uma forma rica e poderosa em nome do Senhor Jesus. Aqui é o profeta Lá Batista. Antes de deixar pra ti aqui a Palavra de Deus, quero pedir pra ti que você vença a inscrever no nosso canal, deixar o teu like e também ativar o sininho das notificações pra te receber mensagem, milagres, testemunhos, sinais, prodígios, obra social da igreja e muito mais. Pastor Lá Batista, pastor-presidente da igreja, fonte dos milagres, pela infinita misericórdia do Senhor Jesus. Amados e amados, olha, hoje eu quero deixar aqui pra ti uma mensagem muito importante e muito interessante em nome do Senhor Jesus, em todas as nossas plataformas digitais. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, enfim, todas as nossas plataformas. Eu quero que você preste muita atenção porque talvez você esteja, sabe, amada, amada, errando, errando como Israel errou. E Jesus não quer que você venha cometer esse erro. Verdade, profeta, verdade. Tem muitos irmãos e muitas irmãs que se afastaram do Senhor Jesus, que se afastaram da casa de Deus por erros. Erros que Israel também cometeu, que talvez você também esteja cometendo. E aí o Espírito Santo vai te alertar dentro aqui da palavra de Deus. Aqui em Jeremias capítulo 2 e versos de número 11, vai nos afirmar assim, olha. Houve alguma nação que trocasse, preste muita atenção nessa palavra, trocasse. Trocasse os seus deuses, posto não ser deuses, todavia meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Ponto. Pai, está aqui a tua palavra, que não seja homem falando, mas sim teu Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Fala aqui agora com a tua casa, com a tua igreja, com milhares e milhares, em todas as plataformas digitais, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos aqui então entender, amados e amados. Você prestou bastante atenção na palavra, trocasse. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses, todavia meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Amados e amados, interessante esse texto bíblico, né? Que nós aqui acabamos de ler. Pastor Lão, o que nós podemos aprender? Amados, tem muitas pessoas que elas estão afastadas da casa de Deus porque trocou Deus por alguma coisa. Você pode ter certeza disso. Tem muitas pessoas, por exemplo, que quando chegam na época do carnaval, elas trocam o Senhor Jesus pelo carnaval. Por aquela festa que é passageira. Ela vai lá, enche a cara, se droga, se prostitui, né? E aí depois, ela, sabe, não tem mais força para poder voltar para a casa de Deus. Ou seja, ela trocou Deus, ela trocou o Senhor Jesus momentaneamente por algo que é de nenhum proveito. Como diz aqui a Bíblia, o povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Então, que proveito tem você trocar Jesus pelo carnaval? Que proveito tem você trocar o Senhor Jesus, Deus, pelo teu namorado? Olha, você estava na igreja tão firme, irmã. Filha, você estava na igreja tão firme. E aí apareceu um camarada na tua vida. Tu não orou, tu não jejuou, tu não subiu ao monte. Tu não pediu um sinal para Deus. Tu não pediu, sabe, direção para o Espírito Santo. Será da vontade realmente de Jesus você estar com esse cara? Esse cara entrou na tua vida. Bagunçou a tua vida espiritual. Foi mandado pelo diabo. Ah, profeta lá, mas ele é tão... Ele é um galã. Ele é um galã. Olhos verdes. É assim que o diabo faz. Você está rindo? É sério, filha. É assim que o diabo faz. Você estava tão firme, filha, com Jesus. Hein? Você estava pregando que era uma beleza. Jesus estava te usando na libertação que era uma beleza. Usando você em milagre que era uma beleza. E aí, de repente, o diabo enviou esse galã para ti. Olhos verdes, musculoso. Tal, tal, tal. E você acabou caindo em tentação. Quer dizer, você trocou Jesus pelo teu namorado. Hoje em dia você não está no altar mais. Hoje em dia você não prega mais. Hoje em dia você não louva mais. Você está compreendendo a palavra de Deus, filho? Você está entendendo, filho, a palavra de Deus? Quer dizer, hoje em dia você não está mais nem com esse cara mais. É o que a palavra de Deus aqui nos afirma. Trocou a sua glória por algo que é de nenhum proveito. A mesma coisa também é você, meu irmão. Você trocou Jesus por a tua namorada. Ah, profeta Alain, mas ela é tão bonita, profeta Alain. Ela é tão bonita. Sabe? Quer dizer, hoje em dia você nem mais está com essa menina. Hoje em dia você não está nem mais com essa pessoa. Você... Essa mulher entrou na tua vida. Você e ela caiu em tentação. Você e ela acabou se envolvendo numa paixão passageira. E acabou que hoje vocês dois não estão mais juntos e você abandonou Jesus. Você trocou Jesus por ela. Foi o que aconteceu também com Sansão. Sansão trocou Deus por Dalila. Sansão acabou ficando cego. Sansão, sabe, acabou ficando cego por quê? Ele trocou Deus por Dalila. Trocou Jesus por Dalila. Aleluia, glória a Deus. Você está sendo abençoada com esta mensagem? Você está sendo abençoada com esta palavra? Jesus está falando contigo nesta palavra? Será que você não está trocando Jesus pela televisão? Tem irmãos e tem irmãs mesmo, por exemplo, que trocou Jesus pelo Big Brother. Troca Jesus pelo Big Brother. Trocou Jesus pelo Big Brother. Não vai na igreja mais. Não ora mais, não jejuma mais, não sobe um monte de mais. Trocou a Bíblia pelo Big Brother Brasil. Essa praga que é esse reality show. Que tem crente que vê isso. Que tem cristão que vê essa praga do Big Brother. Trocou a Bíblia pelo Big Brother. Gente, nós estamos vivendo um momento difícil. Um período difícil espiritual. Sabe, amados? Será que você não está trocando Jesus pela televisão, pelo Faustão, pelo Rodrigo Faro? Esses artistas famosos? Tem muita gente que faz isso. Dia de domingo, realmente, ela não vai na igreja. Ela fica o dia inteiro na televisão. É o dia inteiro na televisão. Não estou sendo aqui radical que você não tem que ver um programa televisivo. Mas, espera aí, você vai ver um programa televisivo? Onde tem nudez? Onde tem, sabe? Safadeza? Sexualidade? Você está trocando a tua vida espiritual por isso? Que não é de nenhum proveito? Você está sendo abençoado com esta mensagem, com esta palavra? Será que o Espírito Santo falar contigo que você tem que rodopiar por lá? Gente, pelo amor de Deus. Vamos ter maturidade espiritual, amados. Vamos ter maturidade espiritual. Será que você não está trocando Deus pelo Big Brother? Pela televisão? Pelos artistas famosos? Eu conheço o caso, realmente, de uma irmã que ela abandonou Jesus pela televisão, pela novela. A novela Avenida Brasil. Abandonou Jesus pela novela. Aí, prende a pessoa naquela cena. Amanhã, tal, 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 tem a cena, tal. Ah, eu não vou para a igreja hoje, não. Eu não vou para a igreja hoje, não, porque tem a cena, a cena espetacular hoje. É assim que o diabo começa. Aí, ela fica hoje em casa, no domingo, por causa da cena. Na segunda, na terça, na quarta. Quando vai ver, meu amigo, ela trocou. Ela trocou Jesus pela novela. Tem gente que troca Jesus, sabe, por bens materiais. Tem gente que troca Jesus, sabe, meu irmão, meu irmão, pelo emprego, pelo trabalho. Por isso que tem porta que Deus fecha para você, para você não errar. Para você não errar, meu irmão, minha irmã. Será que você não está trocando Jesus? Tu está sendo abençoado com esta palavra, com esta mensagem? Tu lembra quando Moisés estava lá no monte? Que Moisés foi buscar as leis no monte? E aí, o povo trocou Deus pelo bezerro de ouro? Momentaneamente? Tu lembra dessa mensagem? Tu lembra dessa passagem bíblica? Tu está sendo abençoado com esta palavra? Olha, profeta Alain, é verdade, profeta Alain, sabe, eu troquei Jesus por um rapaz que entrou na minha vida. Eu estava firme com Jesus. Sabe, eu estava pregando a palavra. Eu estava ministrando a palavra. Eu estava louvando a palavra. Eu era líder do louvor. Eu era líder de oração. E eu troquei Jesus pelo cara que entrou na minha vida. Tu está compreendendo, gente? Outra coisa que no versos 12 e 13, para terminar. Espantai-vos disto aos céus. Errorizai-vos e ficai verdadeiramente desolado do Senhor. Porque meu povo fez tuas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e calmaram cisternas. Cisternas rotas que não retém as águas. Qual cisterna que você prefere? A cisterna de Cristo, que é o manancial de águas vivas? Que é uma fonte inesgotável? Ou você prefere uma cisterna que, a qualquer momento, pode faltar a água? Você que tem cisterna em casa, você deve ter essa experiência. Verdade, profeta Alain. Teve um momento aqui que a minha cisterna me deixou na mão. Faltou água. Você vê que a cisterna de Jesus é inesgotável. Tem água, tem poder, tem milagre. Tem palavra que cura. Palavra de libertação. Palavra de avivamento. Palavra de exortação. A fonte de Jesus, ela nunca vai, sabe? Faltar água. A água espiritual. Tu está sendo abençoado com esta palavra, com esta mensagem? Será que você não está trocando Jesus por algo que é de nenhum proveito? Hein, amados? Hein, amados? Você que é jovem. Será que você não está trocando Jesus pela academia, rapaz? Agora você só quer viver na academia. Quer ficar musculoso, forte. Cuidado, hein? Ah, o senhor quer dizer que é pecado cuidar do corpo? Não é pecado você cuidar do corpo, não, rapaz. Agora você ficar o dia inteiro na academia, filho. Pelo amor de Deus, hein? Cuidado. Essa aqui é a palavra de exortação, tá? Guarda essa palavra no teu coração. Será que você não está trocando Deus por algo que é de nenhum proveito? Não está trocando a palavra de Deus, sabe? Por pornografia? Distanciando você de Deus? Distanciando você do Espírito Santo? Guarde essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.